Estou aqui com o amigo Rafael, é o Odd. O Rafael vai falar um pouco sobre o super lançamento dele, o Supernova. Super lançamento Supernova. É um jogo super novo. Estamos aí, lançando agora no final de agosto. Está em fase final de produção. Então a ideia é começar os envios já agora no final do mês. Então a gente está aqui atrás com o Jack e o Sérgio Halaban. Jogando a versão quase comercial do jogo, né? Quase final já. Quase final. Está bonito o jogo, está legal. Terminando mesmo, desde 2009 que eu comecei a mexer com esse jogo. Então se adapta um pouquinho, modifica alguma coisa, faz testes e tudo mais. Então quem trabalha com essa parte assim sabe que é dificultoso. Mas finalmente estamos acabando. Então 31 de agosto a gente começa a entregar. Em maneira rápida, qual foi o teu conceito para criar o jogo? E sendo um designer novo, qual foi o desafio de lançar? E o pessoal tem gostado? O jogo andou bastante. O Supernova andou, não é isso? Ele rodou bastante, sim. Ele está, como eu falei, desde 2009, né? Ele mudou bastante. O início da produção dele, a ideia que eu tinha era fazer um jogo sempre para duas pessoas. O Supernova, né? Só que inicialmente ele ia ser muito mais simples. Então a gente vai jogando. Quem é jogador vai conhecendo novas mecânicas. Você vai aproveitando um pouquinho daqui e dali e fazendo testes, né? Você coloca na mesa e vai vendo o que funciona e o que não funciona. Então eu tentei ao máximo agregar algumas mecânicas que deixassem ele divertido, desafiante e também estratégico. Então o pessoal, por enquanto, está gostando. Eu estou... É legal ver o pessoal se divertindo. É um jogo estratégico, mas você vê a diversão na cara de quem está jogando. Eu vou dar um testemunho do amigo meu que eu trouxe aqui. E eu falei, vai lá jogar. Eu não consegui jogar ainda o Supernova, porque aqui vocês vão estar vendo em imagem o diabo que for. O negócio está bombando. Um monte de playtest, entendeu? Alguns jogos novos aí, eu estou falando com o pessoal. E meu amigo falou uma coisa interessante. Ele falou, ó, ele não é um jogo complicado o suficiente para que eu não consiga jogar com a minha noiva. E ele também não é tão simples que eu vá jogar com ela e falar, ai, vou jogar esse jogo. Sim, sim. Então ele gostou o suficiente para que ele saiba que a noiva dele consegue jogar, que ela não é gamer. E ao mesmo tempo ele consiga jogar sem ficar muito chato, muito devagar. Então foi um meio de campo ali muito importante, pelo menos para ele. Eu acredito que... Eu jogo com o pessoal faz tempo. Eu acredito que eles não vão estar mentindo, até mesmo porque eu nem perguntei na tua frente. Mas eu acredito que eles não vão estar mentindo, então o jogo tem isso daí. Vamos ter o playtest. Tu vai gravar esse playtest comigo lá, né? Vamos sim, vamos sim. Quero ir lá para Santos, vamos lá fazer um churrasco. Mas vamos sim, vamos sim fazer o playtest. Vou levar uma versão mais finalizada. Ela está quase no fim, tá? Alguns detalhes, até porque eu quero entregar algo bom para quem participou da pré-venda. Daí eu tentei privilegiar quem acreditou aqui na gente. Então hoje está acabando a pré-venda até para ser justo com quem acreditou no projeto, né? Não seria justo com eles eu chegar e estender isso daqui. Mas vamos lá, fazer esse playtest novamente com vocês e... Na verdade, não é nenhum playtest. A gente vai fazer um playthrough e vamos mostrar o jogo para o pessoal. Porque eu acredito que é um jogo nacional que tem uma demanda, é um jogo bonito, entendeu? Eu não joguei, não dá para falar sobre jogabilidade. Mas com certeza você é uma pessoa caprichosa, eu conheço os outros projetos. É uma pessoa que se preocupa, entendeu? Em entregar um produto de qualidade, entendeu? Então eu acredito que não vamos ter surpresas desagradáveis com o jogo. Ele só está gostando, né? E eu quero também agradecer ao ilustrador, o Daniel Bogner, né? Que fez a arte, está todo mundo elogiando realmente o trabalho do cara. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou o pai do jogo, mas eu estou achando sensacional o trabalho que o cara fez. É algo assim que já me falaram, olha, dá de mil a zero em trabalho aí, que vem de fora, inclusive. Jogo de fora. E é gratificante a gente ouvir isso daqui do Brasil e saber que a gente tem um monte de designers. Hoje no evento aqui a gente tem, acho que eu cheguei a ver quatro, cinco designers aqui testando os jogos. Então é legal também a gente incentivar quem está produzindo no Brasil, tentando alguma coisa nova, para trazer de novidades também, né? Bom, estive aqui com o Rafael, aguardem mais do Supernova. Tem expansões ainda também, a depender do sucesso comercial dele. Estava conversando inclusive com o pessoal aqui. Tem expansões para aumentar inclusive número de jogadores. Número de jogadores. Olha, o grande Marcelo Jack está querendo chamar a atenção. Não, não, eu não quero falar nada. Não vou falar nada não. Nada de que... Ele não ganhou nenhuma ainda. Olha lá, está aqui ó. Estreita! Estreita!